Quem ainda imaginava que o João Dória era candidato a presidente? Justamente pela situação que ele deixou no Estado. No meio da pandemia, ele aumentou o ICMS sobre remédio, aumentou o ICMS sobre insumos básicos. Ele que gerou imposto, que tributou, enquanto as pessoas estavam perdendo emprego, aumentou o potencial financeiro, não soube gerir o Estado, aumentou a verba de publicidade do governo do Estado de São Paulo para fazer a própria propaganda dele enquanto candidato a presidente, e naturalmente ele naufragou. Ele é refém das próprias escolhas inadequadas que ele fez, e particularmente eu estou muito feliz que ele desistiu da candidatura presidencial. Ele é um cara que ele não merece sequer disputar a eleição presidencial. Estou feliz porque ele deixou o governo do Estado de São Paulo, não tem estatura para ser governador do Estado de São Paulo, e não tem estatura para ser candidato a presidente. Vai voltar a fazer programa na RedeTV, vai apresentar programa no jornal, vai ser coach, vai fazer o que ele bem entender, só que saia da política. E ele tem um fim melancólico, um fim enfadonho de um cara que teve uma vida política estúpida.